e fala galera tudo bem com vocês pessoal é mais um vídeo começando aqui tá na whiskeria arábia e hoje a gente vai estar falando sobre o famoso bucanas tá o famoso bucanas deluxe 12 anos é esse whisky galera é um whisky escocês tá de propriedade da diajo aí para quem não conhece é a dona de várias marcas aí vários rótulos de whisky que nós temos no brasil é whisky existe aí como a linha da johnny walker né para quem não conhece a johnny walker é aí a fabricante do black label é de label e assim vai né gold label red label e outras marcas que nós temos aí tá bom pessoal é esse whisky pessoal foi criado aí no ano de 1879 tá pelo james bucanas tá bom é a ideia dele era fazer um whisky que tivesse tanto qualidade quanto um sabor inconfundível ele queria fazer um diferencial aí dos whisky que eles tinham na época tá bom é ele é um deluxe 12 anos tá aqui no rótulo você consegue ver o que quer dizer 12 anos 12 anos quer dizer que a idade mínima tá do whisky a idade mínima do envelhecimento dele dentro dos barris é de 12 anos é nenhum whisky de acordo com fabricante nenhum whisky que nós temos aqui dentro tem idade mínima menor que 12 anos tá bom é o volume dele né o teu alcoólico dele é de 40% tá bom então é de 2017 para cá ele sofreu uma nova formulação é em 2017 fabricante lá né resolveu mexer a formulação dele mudou também um pouco a embalagem tá é e a garrafa teve algumas coisas no rótulo que foi mexido também que foi mexido tá bom pessoal de 2017 para cá é aqui na usqueria a gente vende ele aí a sua unidade no valor de 190 reais tá bom e trabalhamos também com o combo dele tá é o combo dele vem um com o combo canas três gelo de coco e três red bull tá bom é a galera que bebe ele com energético bebe ele com red bull tá bom é pelo menos aqui na nossa usqueria a gente não encontra aí ninguém que pede ele para beber com outro tipo de energético energético de dois litros que tal a galera que bebe ele com energético bebe ele com red bull é também tem uma grande quantidade de pessoas aí que gosta de beber ele com gelo de coco beber ele puro tá bom aí vai de acordo com o gosto da pessoa tá é então galera esse foi mais um papo aí pra gente tá conhecendo um pouco mais sobre o whisky né os whisky que a gente consome aí é a gente tá conhecendo um pouco mais sobre o assunto tá é se você assistiu o vídeo até aqui gostou é dele já aí eu peço pra você tá indo lá dando aquele joinha pra tá ajudando o nosso canal tá se você não é inscrito se inscreva tá bom vai lá no sininho de notificação também tá para você tá sempre ligado aí os novos conteúdos que virão tá bom é agradeço todo mundo fique com deus e até o próximo vídeo valeu galera